obra MULHER Por que você fez isso com majoranús? oY Algum que eu quero tá estressado! AAAAAAAA Uma reação do restaurante mais caro! Engolir! Bochecho, bochecho, bochecho! É você, meu Deus! Nijinho! Ah, meu Deus! É tu, eu não quero que ele vai morrer! Eu quero que você morre! ABEI FRÃO! Nasci pra sofrer! Eu nasci pra ser mulher! Mas nunca, 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 nunca nasci pra sofrer! Nunca, 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 nunca mais vou falar com mulher na minha vida! Eu vou virar gay! Eu quero um homem! Eu preciso de um homem na minha vida! eu zu desัguh! UIm então eu não couber com na minha vida! Euถue todas as outdoors 없습니다! Eu acho que é uma ideia aqui! Eu era tidak para ficar fixa-se como uma controla! Eu devo ver, mas residente eipperalão, vire-se! Eu não quero mais unloadurar! Aanners arr�ar os dobrys smokesc Indians, foram promos! Eu係 um homem na sua man!